Olá, meu nome é Daniela Precho de Faria e hoje a gente vai falar sobre a culpa que a gente sente quando as crianças ficam tristes. Oi, gente! Hoje a gente vai falar de um momento super delicado, que é quando a gente diz não para as crianças, quando as crianças querem alguma coisa, quando as crianças esperam por alguma coisa, e a gente diz não. A gente tira as crianças de uma situação que elas gostariam, seja o videogame, seja ficar em casa vendo televisão, seja elas queriam ficar mais na casa de um amigo, seja elas queriam mais alguma coisa, elas queriam ficar mais em algum lugar, elas queriam realizar mais daquele momento gostoso que elas estavam vivendo. E nós somos os portadores da notícia de que acabou, acabou aquele momento gostoso, acabou aquele momento que estava uma delícia, e essas crianças ficam tristes. Normalmente elas choram, ficam frustradas, e lá dentro da gente, a gente sente culpa, a gente sente uma sensação ruim, como se a gente tivesse tirado, nós tivéssemos tirado a criança daquele momento gostoso. A gente fez com que as crianças saíssem daquele momento, normalmente porque é hora do banho, ou porque é hora de voltar para casa, ou porque é hora de dormir, porque alguma coisa se fez necessária. E a criança, normalmente, ela reage a isso com choro, com cara feia, com birra, com bico. E quando a gente recebe os pais, este bico de volta, essa resposta da criança, muitos de nós se sentem muito mal, porque a gente não gosta de ser o portador dessa má notícia, a gente não gosta de ser o portador desse desconforto. E aí eu trouxe a palavra certa para essa conversa. A gente pode falar em sofrimento ou desconforto. Realmente, a gente traz para as crianças um desconforto de sair de um momento de prazer e entrar em algo que se faz necessário. Dormir, jantar, tomar banho, voltar para casa, sair do momento da brincadeira, da euforia, e entrar dentro de uma rotina que se faz necessária. E esse desconforto, não necessariamente, vem acompanhado de sofrimento. Quando nós, adultos, olhamos para esse desconforto e colocamos a nossa carga de culpa, e colocamos a carga sofrimento dentro desse desconforto, nós atrelamos a esse momento sofrimento. E aí essa criança cresce dentro desse momento com sofrimento. E na hora que isso acontece, a gente se culpa ainda mais, essa criança sofre ainda mais e fica muito mais difícil de atravessar esse momento. Então, qual que é a saída para isso? É a gente entender que viver esse momento de prazer faz parte e é maravilhoso para todos nós. Quando a gente está na praia, quando a gente está com os amigos, quando a gente está no nosso final de semana. Mas existe aquele momento de passagem para a hora de trabalhar, para a hora de dormir, para a hora das obrigações, para a hora dos deveres. E quando a gente faz essa passagem, todos nós vivemos aquele desconforto do funil, o desconforto de estar apertado, de estar desconfortável. Mas toda vez que a gente, de novo, entra naquele momento do dever, você tem espaço. Você produz, você está... é a famosa segunda-feira. Quando você está na terça, você já chegou no seu trabalho, você está produzindo, você está gostoso. A criança na segunda-feira para ir para a escola está difícil, mas na terça ela já está numa boa, na quarta ela já está feliz com os amigos. E tudo flui novamente. Quando a gente atrela sofrimento a esse momento, a gente coloca uma carga sobre a criança nessa experiência, que volta para nós como se nós fôssemos os responsáveis de colocar a criança naquela situação. Nós somos os responsáveis por conduzir a criança perante a vida, mas nós podemos, sim, nos tornar responsáveis e carregar uma culpa que nós colocamos em nós mesmos, quando puxamos para nós e para essa situação o sofrimento. Esse desconforto, ele faz parte da vida e ele faz parte da vida principalmente nessas mudanças de situações. O retorno das férias, o retorno do domingo, o retorno, o acordar cedo e tudo mais. Mas aprender essas viradas de chave, elas são muito importantes para o resto da vida. Então, toda vez que você precisar chamar o seu filho de um momento de prazer, não compre a ideia da culpa, porque normalmente essa criança vai colocar essa ideia em você, foi você que me tirou da bicicleta, ou foi você por tua causa que eu tive que vir tomar banho, eu estava brincando e estava bom. Não compre essa ideia, porque essa criança, ela tem que exatamente pegar todo o desconforto que ela está sentindo e colocar esse desconforto na mão de quem quiser comprar. Por que ela faz isso? Porque ela não sabe ainda como lidar com esse desconforto. Não compre essa ideia, não pegue esse desconforto para você. Ajude essa criança a lidar com o desconforto. Como? Ajudando-a a atravessar esse momento, porque logo depois ela tem conforto novamente. Eu sei, filho, que você queria brincar mais um pouco, mas a gente vai tomar um banho gostoso e logo você vai estar confortável de novo. Eu sei, filho, que você queria continuar mais tempo lá embaixo no prédio, ou continuar mais tempo na bicicleta, mas fica tranquilo, vai ter outro dia para a gente fazer isso. Então, quanto mais a gente puder acolher esse momento enquanto adultos, mais fácil fica para essa criança viver essa virada. E mais tranquilo fica para nós vivermos esse momento com os nossos filhos. Porque a culpa, nessa hora, ela é uma grande armadilha, uma gigante armadilha. Porque se a sua criança percebe você culpado, o que ela faz é que ela bota toda a responsabilidade desse momento em você e ela não cresce com essa situação, ela não aprende com essa situação. E você, quando culpado, tende a querer suprir e a querer devolver e a querer cobrir esse buraco que você acha que abriu dentro do teu filho e da tua filha e da criança em questão. E na hora que você tenta fazer isso, você sai para a questão de agradar essa criança. Na hora que você foi querer agradar essa criança, você deixou de educar. Você partiu para o agrado e esse agrado, ele não é educação. Essa criança, quando está tomando banho, você tenta dar o chocolate antes do jantar, aí você tenta agradar e aí você desandou tudo. Essa criança perdeu a oportunidade de aprender essa virada de chave, você perdeu a oportunidade de ajudá-la a fazer isso e a gente se embananou no meio do caminho. Então, quando dentro de você bater a culpa e você partir para o agrado, para, 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 para rápido. Por quê? Porque existe um outro caminho muito melhor, onde todo mundo cresce e as situações vão ficando cada vez mais leves de serem atravessadas. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. A gente se vê semana que vem. Tchau! Tchau! Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e espalhe essa ideia. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto